Popularizar a ciência. Esse é o objetivo do projeto Cientistas na Escola, que vem inovando no aprendizado em Curitiba. E se inova, tem tudo a ver com a série Educação e Inovação da Banda B. E para saber como esses alunos da Rede Municipal aprendem ciência na prática, o professor Francisco de Assis Marques, coordenador do PET Química da UFR. Professor, como é na prática com esses alunos na sala de aula? É maravilhoso, é uma experiência fantástica. Essas crianças merecem todo o respeito. E nós trazemos para eles experimentos que têm o objetivo de motivá-los, de despertar a curiosidade deles para os conceitos que estão por trás dos experimentos. O que é possível aprender ciência na prática, algo que parece ser tão longe, na sala de aula? Nós trazemos exatamente o contrário, mostrar para eles como ciência está relacionada com o cotidiano deles. E exploramos exatamente isso, para poder motivá-los e que eles tenham interesse não só pela ciência, mas pela educação continuada, de uma forma geral. Porque só isso pode mudar a vida deles. Para conhecer os cientistas na escola, a gente convidou a Andréa Ferreira, que é comerciária. Andréa, o que você achou dessas experiências aqui em plena sala de aula? Eu achei incrível, porque quando eu era criança não tinha esse acesso que eles estão tendo à educação. No meu tempo, a ciência era uma forma muito mais complicada e talvez isso implicou que a gente não memorizou, né? Ciência, para a gente, é uma coisa muito complicada. Hoje eu tenho certeza que as crianças tiveram uma aula e que elas não vão esquecer mais. Especial Banda B. Educação e inovação.